Oi, Gustavo! E aí, sertanejados! Olha só que legal! Um fã do Gustavo Lima foi até a porta da fazenda do cantor pra tentar conhecê-lo. O bigode, como é chamado o rapaz, canta nas ruas de Goiânia pra tentar ganhar a vida e alcançar o sucesso na carreira. Por sinal, ele é muito talentoso. Vejam agora a reação do embaixador. Mas antes, não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Hoje é dia de TBT! Começa, bigode. Já vai cantando, bigode. Vê só não, bigode. Vai! Rasga, bigode, rasga! Oi, Gustavo! Já rasga, bigode, já canta! Acabou, bigode! Ah, ele tá comigo! Chega lá, bigode! Vai lá, vai lá, bigode! Vai lá, bigode! Prefere estar comigo Um beijo de gostinho Com medo e sentinho Que eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso encontrar O seu amor Seu amor É o meu amor Com medo e sentinho Que eu tenho o meu valor Seu amor E eu tô Wan